E aí, Vassilio falando, de volta aqui com o detonado de Dark Souls 3, não é bem a parte do detonado aí, mas um complemento referente a parte 12 do detonado, a qual eu deixei passar aí um anel e um atalho nessa área, que é Smoldering Lake, ou Lago Ardente em português aí. Nesse momento do vídeo eu tô passando de forma rápida como chegar até aquela besta gigante atacando dardos na gente aí, porque eu preciso reativar ela, que é ela que vai ajudar a gente a conseguir achar esse atalho e o anel também. O anel é o anel de quartos manchado, que aumenta todas as resistências aí do personagem. E o atalho é um atalho que não é muito útil não, mas pra quem é curioso, gosta de saber tudo sobre a área aí, sobre o mapa, sobre Dark Souls, é mais uma curiosidade. Então eu passei direto aí, né, de forma acelerada, coloquei aí de novo como chegar até lá, pra que você não precise ir até o vídeo da parte 12, só pra achar isso, mas caso você não tenha visto a parte 12 e queira ver como explorar completo ela, veja lá. Porque esse vídeo aqui é só um complemento. E eu adicionei só como chegar direto na besta, ganhorei todos os inimigos aí, tudo o resto eu já tinha pego, né, dos itens. A primeira coisa que eu fiz aí foi testar a besta aí nesse muro, ver se ela conseguia quebrar. Realmente ela quebrou. Aí com as dicas que vocês me deram aí, deixaram no comentário, eu imaginei mais ou menos onde fosse, imaginei que fosse esse chão aí que ela quebrasse. E realmente deu certo. E a parede onde tá o anel, tá logo à frente. E eu, antes de gravar o vídeo, eu passei e dei uma olhada, dá pra ver que tem um anel ali atrás, realmente, foi uma mancada minha não ter visto. E é só chegar perto ali, ele já quebrou. Anel de quartzo manchado. Dá um pouquinho de resistência a mais em todas as resistências aí. E agora no final do vídeo só vamos mostrar aí onde dá o atalho ali, chegando até no bonfire. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo complementar a parte dos detonados. Deixa um like aí pra ajudar. E eu vou ficando por aqui, até mais, falou, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!